Olha, eu utilizo ou este aparelho como um emissor de chuvisco, na verdade ele é um tubo de raios catódicos e ele tem a vantagem sobre o aparelho de televisão convencional de ter uma gama de recepção completamente diferente de um aparelho de televisão normal. O que significa que qualquer imagem recebida aqui jamais poderia ser uma imagem espúria de televisão a cabo ou televisão comercial. Uma imagem espúria seria assim, por exemplo, o tempo inteiro as emissoras de TV estão emitindo, estão no ar as imagens. Então alguma pessoa duvidando do fenômeno poderia imaginar que isto aqui capturasse qualquer cena de um programa comum. Então isto seria uma imagem espúria. Mas por que a gente tem certeza que isto não acontece? Primeiro neste aparelho pelo fato dele não captar imagem de televisão por causa de ter uma recepção diferente. E mesmo usando um aparelho de televisão convencional como este que a gente pode usar agora para fazer o teste de qualquer forma por aqui também é seguro devido ao fato de se fosse uma imagem de televisão convencional agora de uma imagem comercial a cabo necessariamente viria com um cenário, com vários personagens porque qualquer cena jamais seria como as imagens paranormais de fato são, centradas de frente para a câmera ou seja, alguma coisa realmente planejada. Então realmente não há como confundir. Eu acho que seria interessante diminuir um pouquinho a luz para a gente poder visualizar melhor o que a gente vai fazer aqui. Facilita o seu trabalho? Sim. Pode ser essa aqui? Sim, sim. Ajuda? Sim, olha aqui a gente visualiza melhor o seguinte, este aqui é um aparelho normal de televisão porém quebrado propositalmente ou seja, ele não capta nenhum canal de televisão. A gente pode circular aqui por todos os canais, por todo o seletor, ele não pega nada. Isso é uma referência importante justamente para garantir que se nós registrarmos qualquer imagem realmente daqui da terra não pode ser, ok? Este aparelho não capta. Nós vamos utilizar também uma câmera de vídeo normal, de vídeo VHS, mais ou menos a esta distância e eu vou utilizar também, eu vou abrir aqui um programa de captura de imagens e você pode observar aqui através da gente fazendo essa sintonia que nós estamos justamente recebendo por esta câmera exatamente aquela imagem ali, tanto que se você ficar na frente você vai aparecer aqui no meu computador. Fazer esse teste então? Quer dizer que essa imagem está sendo captada nesse momento e é essa imagem que você quer provar que na verdade... Nós estamos exatamente filmando o chuvisco, aquele chuvisco que está diante da televisão. Eu vou desfocar... Por que você desfoca a imagem? Porque são os grãos desse chuvisco que serão utilizados para moldar alguma imagem, né? Você me garante que não tem nenhum truque aqui na câmera, esses fios, nada, nada, nada? Qualquer coisa, está tudo à disposição para qualquer investigação. E a câmera e a TV estão conectados com o computador? Isto. Ok. Então nós vamos gravar. Eu vou dar agora o comando para gravar. E vamos gravar alguma coisa em torno de uns 30 segundos, ou seja, pouquinho tempo, isso é o suficiente. Para provar. Se tiver alguém lá, nós vamos ver aqui, é isso? Exato. Que pode ser alguém ou alguma coisa, porque nem sempre eles mandam só imagens de pessoas, né? Bom, e você que está em casa, peraí um minutinho, um pouco mais de atenção. Aguarde. Nós vamos aqui continuar esse trabalho com a Sônia. Daqui a pouco a gente volta para mostrar esse resultado. Será que vamos captar uma imagem do além? Depois de algum tempo de trabalho, o resultado é esse aí. Esta foi a imagem captada agora. É isso. A partir daquele chuvisco que a gente gravou, depois de passarmos por alguns filtros, percebeu-se que nós temos aqui um rosto masculino. Aqui é o canto, né? A partir daqueles chuviscos. O que te prova que essa imagem é mesmo do além? Veja, nós usamos um aparelho de televisão quebrado, com chuvisco. E conforme a gente previu, se fosse uma cena de televisão da Terra, dificilmente viria apenas um rosto e nenhum cenário, nada acompanhando. Aqui tem um exemplo. Este aqui é um ursinho. Aqui nós temos uma figura humana. Aqui tem o detalhe da manga da Camila. Aqui nós temos... É interessante que foi muitos animais. Aqui nós temos um cavalo. Aqui nós temos um elefante. Essas duas, por exemplo, foram obtidas através do tubo de raios catódicos. Aqui um rosto. Essas são todas aqui nossas, tá? Esta imagem é curiosa porque ela tem um felino e ao mesmo tempo, se você observar só a parte de cima, que no caso está destacada aqui, você vê olhos humanos, né? E nariz. E ao mesmo tempo você tem o felino embaixo, tá? Então você tem o felino aqui e, no entanto, você tem um detalhe de uma imagem sobreposta. Aqui nós temos um bebê. Aqui uma imagem curiosa, que tem um olho e percebe-se até os dentes, né? Ali no sorriso. Aqui um bichinho meio estranho. Por vezes aparecem imagens com feições não humanas. Você pode observar que os olhos são maiores do que os olhos humanos. O nariz muito pequeno e boca. Neste caso, desta imagem, existe uma imagem menor sobreposta, como se fosse um bebê também. A transcomunicação está avançando e a gente imagina que daqui a uns anos nós teremos contatos perfeitos, tanto na parte de áudio quanto de imagens. É uma questão de tempo.